Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar aí mais um vídeo de compra de supermercado. Essas compras aqui são do mês de abril, né? Já estamos em 1º de abril hoje. Tô gravando vídeo pra vocês, eu não sei se o vídeo vai ao ar hoje ou se vai só na segunda-feira, dia 4. Mas enfim, é dia 1º, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer pra vocês, como em todo início de vídeo, gente, não faço vídeos de compra de supermercado pra me vangloriar, pra dizer que eu posso comprar, pra dizer que eu tenho. Quem me conhece de verdade sabe que eu não sou assim. Eu já peço em todo início de vídeo que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua dispensa, que Deus nunca deixe nada faltar a você, nem a sua família, que toda mãe, todo pai de família tenha condições de colocar o pão de cada dia em sua mesa, em nome de Jesus. Eu profetizo isso pra sua vida. Diga amém e receba em nome de Jesus. Não tá fácil, gente. Cada vez tá mais difícil, cada vez tá mais complicado, mas enfim. Vamos lá pro vídeo. Aqui tem salsicha, só pra vocês verem o preço também, né? É 10,50 quilos, essa seara. Deu 950 gramas, R$ 9,98. Aqui tem linguiça, ela é mista. Ele falou que ele colocou suína aqui, porque tá cadastrada como suína, mas é linguiça mista, tá? Da seara, tava de R$ 16,99 o quilo, deu 1,172 gramas, R$ 19,91. Aqui tem polpa de acerola, eu comprei 8, tava R$ 1,29 cada uma. Aí a gente já usou 3, 2, 2 pra fazer suco. Aqui tem 1,5 kg de sobrecoxa de frango da Perfipaco, tava R$ 19,99. Aqui, gente, ó, 1,5 kg, R$ 19,99. Uma lasanha de frango, R$ 10,59 da Perfipafe. E aqui tem duas bandejas de filé de peito. Filé de peito, 1 kg, tá? Cada bandeja. Tem duas da frango de ouro e foi R$ 19,99. R$ 20,00 cada bandeja. Aqui tem uma embalagem de iogurte dessa, natural iogurte de morango. O vencimento tava muito bom, 25 de maio. É, R$ 0,59 cada um. Aqui tem um desse, porque hoje eu levei o Breno, eu tive que levar o Breno, né? Que eu deixei o Rianzinho na creche e o Breno enlouqueceu quando viu isso aqui por causa da embalagem. Da Danone, né? 1,29 cada um. Aí eu comprei também uma embalagem. E aqui também da Danone, só de morango, R$ 1,20. Então, foram esses três de iogurte. E eu comprei esses dois iogurte aqui, natural, integral, né? Da Puríssima, da Natural Gurt. Tava R$ 2,49 cada, ó. Comprei dois. Pra eu fazer... Com um desse eu faço um litro, né? De Danone integral, coalhada. Aqui tem um Rócio, Rócel, né? Roseli. Ai, meu Deus. Creme cheddar, tá, gente? Cobertura cremosa sabor cheddar, R$ 5,99. Aqui tem um Sul Minas, sabor de requeijão, R$ 5,69, 250 gramas. E uma massa pra pastel da Divinos Massas e Salgados, R$ 11,79, 1 quilo. Essa manteiga, margarina, margarina com sal, da Bessel, dizem que ela é bastante saudável, mais saudável, né? Do que as outras margarinas. E ela estava de R$ 7,00, ela é com óleos vegetais. Então, eu comprei essa, R$ 7,00. A Bessel e a Delícia também R$ 7,00. Todas elas de 500 gramas. Aqui tem uma azeitona verde, R$ 3,39, da Zaeli, com um caroço. É pequenininha, é 100 gramas. Leite condensado, R$ 5,49, piracanjuba. Dois vinagres de álcool, R$ 2,59 cada, da Castelo. O óleo, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, no vlog, né? Ele estava de R$ 12,00 no mercado, só que eu achei em outro supermercado de R$ 10,99. Mas aí o preço total das compras, eu incluo tudo em um, tá, gente? Porque foi em dois supermercados. Em um supermercado eu comprei poucas coisas, que estavam mais em contas. E o supermercado grande, a maioria das coisas. Mas o total vai estar incluído. R$ 10,99. Esse só, e eu comprei três. O azeite do galo estava R$ 18,95, 250 ml. Leite de coco mais cremoso dá valor R$ 4,99, 500 ml. Que é época aí de sexta-feira santa, essas coisas. A gente faz bastante peixe com leite de coco. Se bem que ultimamente eu estou colocando creme de leite, estou amando. Três massas de tomate, dessa aqui do elefante, 310 gramas, R$ 4,29. Um ketchup, quero, tradicional, R$ 400 gramas, R$ 4,49. Essa pimenta aqui que eu quero matar a Rogério. Gente, mentira, no bom sentido. É porque ele ama pimenta, tá bom? E... Ah tá, a validade, gente. Eu pensei que era 24 do 1 de 2022, mas é 24 do 7 de 2023. É pimenta picância extrema. Pra quem aguenta, R$ 5,29. Ela é baiana da Pronto. E aí, meu molhinho de alho que não pode faltar, R$ 2,79. Um chamate, do chamate leão, estava R$ 4,59. Um quinoa de galinha, R$ 2,45, com 12. A almôndega estava R$ 8,99 da Anglo. Aqui tem 420 gramas. O pêssego em calda da Olé estava R$ 9,99. Foi em outro supermercado também. No mesmo supermercado do óleo. Aí, aqui tem esses saquinhos plásticos para geladinho. De 5 por 23 centímetros. Da Seg Plash. R$ 2,69. Aqui tem alho. O quilo do alho estava R$ 19,50. Deu R$ 9,24. R$ 474 gramas. Bem carinho o alho, né? Mas é o que eu amo. Dessa vez eu consegui mostrar o Kinder Ovo para vocês. Porque os meninos não estão aqui. O Breninho foi comigo. Mas ele comeu um que o dono do mercado deu para ele. Mandou ele pegar. E aí, esses três eu comprei. R$ 6,50 cada. Kinder Ovo. Aqui tem uns pratos plásticos. De 21 centímetros. R$ 3,99 que vem 10. Da Copo Plast. Para levar para a roça. Que a gente vai passar sexta-feira santa lá. Aqui tem um bis. R$ 4,99. Bis original. Esse Oreo aqui estava de R$ 5,29. Ó. R$ 144 gramas. Ele vem divididinhos. 4 unidades e 36 gramas cada. E os meninos sempre tiveram... Não é sonho. É vontade de experimentar o Oreo. O Oreo mesmo, né? Porque o mês passado eu comprei o Negresco. Então eles têm vontade de experimentar o Oreo. Aí eu comprei para eles esse mês. R$ 5,29 cada. E o Breno enlouqueceu por esse aqui, gente. Porque vem a cara do Batman. Esse aqui estava R$ 2,99 cada. R$ 3,00. R$ 3,00. Eu comprei dois. Umas minhoquinhas. Essa daqui estava R$ 1,10. Da Fini. Comprei três. Esse coco ralado da do coco seco e sem adição de açúcar. Que eu não gosto de coco ralado doce. R$ 2,20 eu gosto de colocar no cuscuz. Aqui tem dois Nescau. R$ 1,25 cada de 30 gramas. Para a lancheira, para o Rianzinho levar para a escola. O Breno não gosta muito desse. Um queijo ralado. R$ 2,79 de 50 gramas. Da Milk. Dois cremes de leite. Da Nestlé. R$ 3,79. E cinco da CCGL. Dois e setenta. Olha a diferença de preço, né gente? Um e dez parece. Um chanty mix desse pequenininho aqui. Cinco e trinta e nove. Duzentas ml. Uma Helmas que virou ouro, né? Eu lembro que eu comprava seis, sete. Agora está dez e cinquenta e nove. Essa é de quinhentas gramas de limão. E um sachê aqui de quatrocentas ml e oito e cinquenta, tá? Essa é a tradicional. Que a gente faz bastante maionese, assim. Nessa época, né? De santa, de sexta-feira, essas coisas. Aqui tem dois sorvetes. Ioc, um de chocolate e um de morango. R$ 5,99 cada um. Duas misturas para sorvete, na verdade. Aqui tem três leites. Estava R$ 4,80 cada um. Porque da caixa que eu comprei o mês passado, sobraram nove. Então, eu comprei três para completar os doze, né? O Rian quase não tomou leite esse mês. Aqui tem uma azeitona verde com caroça em conserva da La Violeteira. R$ 4,20. É, cento e cinquenta gramas. E um atum em pedaços ao óleo. Gomes da Costa. R$ 10,29. Aí, ó. E aqui tem três cereais desse prontinho que os meninos amaram. E, graças a Deus, é bem mais barato que o outro, né? Da Nestlé. Ele é da Pronto. R$ 2,99. Eu comprei dois de Chocobol e um sucrilhos mesmo. Cereal matinal de milho. Pronto. Flakes. Uma farofa com cebola. Da Ioc. R$ 5,79. R$ 200 gramas. Uma canela em casca. R$ 1,20 de 15 gramas. Vai sair, Flore? Vai sair? Um orégano. R$ 20 gramas. R$ 1,30. Um creme de cebola com bacon R$ 5,20 de 61 gramas. E um corante da Raro Sabor de 300 gramas R$ 6,80. Aqui tem as bolachinhas. Vocês sabem que não é muito comum eu comprar muita bolacha dessa na compra, né? Mas é porque agora os meninos indo pra escola, eu divido meio pacotinho. Coloco nas vasilhinhas pra eles levarem pra ir enganando lá, né? Então, Vitarela, essa é chocolate ao leite. R$ 1,79 cada. Chocolate meio amargo. E duas de trufa. Esse chocolate aqui da Garoto, de caju com passas. Isso aqui é obra minha, tá, gente? Vício meu. R$ 5,99. Uma balduco multigrão estorrada. R$ 5,29. Aí tem três desse aqui, ó. E bituruna. É chocolate, sabe? É achocolatado. R$ 0,89 cada um. Um pão que tava R$ 6,99 da Visconti tradicional. Uma bolacha da Mariland de extração de chocolate com chocolate branco R$ 6,29. E o marshmallow, que o mês passado foi uma festa aqui em casa. R$ 8,50 desse torção recheadinho. Ele é do grandinho. Onde é que eu mostro as gramas? 250 gramas aqui, ó. 250 gramas. Ele é até grandinho. Então, aqui embaixo, gente, foi isso, né? Já mostrei. Vamos pra cá. O açúcar. Por que, Grazi, tem tanto açúcar na sua compra? Porque tava, tipo, de promoção, gente, no outro mercado que eu comprei o óleo. No mercado que eu faço compra normalmente, eu mostrei pra vocês no VTzinho no vídeo passado, tava de R$ 4,25. E lá tava de R$ 3,99. Então, eu comprei, comprando três pacotes aqui, um pacote era R$ 19,95 de 5 quilos. Comprando três pacotes, saía a R$ 19,75. Então, saía mais barato ainda. Eu comprei três pacotes. Sabe aquele leve três, pague menos? Leve um, pague tanto. Leve dois, pague menos. Leve três, pague menos ainda. Foi isso. Saiu a R$ 19,95 cada. Então, tem 15 quilos de açúcar aqui. Três pacotes de 5 quilos. O arroz urbano tava R$ 21,99, R$ 22,00, 5 quilos. Eu comprei esse de 5 quilos. E comprei três quilos, que tava R$ 5,20 cada, ó. Então, foi isso. R$ 5,20 não, gente. Mentira, R$ 4,20. Esses aqui, ó. R$ 4,20, tá bom? E esse aqui tava R$ 21,99. Sal grosso da Zaeli tava R$ 2,89. E esse aqui, R$ 0,89, da Hivota, o quilo. Aí, o macarrão tava R$ 3,29. Eu comprei três espaguetes desse da Santa Malha. Gente, eu comprei o mais barato, pra falar a verdade. Não tô muito me ligando em marca de macarrão, não. A gente nem pode, né? Nos dias de hoje. Esse macarrão aqui, também foi o mesmo caso. Eu escolhi o mais barato. E foi esse. Liane Parafuso, R$ 3,25. Um pacote. Aí, eu comprei dois pacotes de farinha de trigo Dona Benta. R$ 5,59 cada um. Dois pacotes. O feijão, esse aqui, Dona Alice, tava R$ 9,25. Acho que foi isso. R$ 9,25. E esse grão do sertão, tava R$ 8,75. Dois quilos. Carioca, tá? O café de 250 gramas, que é feito lá mesmo, onde eu faço compra em Macaúba, tava R$ 10,80, gente. Aí, eu comprei quatro pacotes de café. Uma goiabada de 500 gramas, R$ 4,29 da Val. Um flocão da Pronto, porque aqui tem ainda... Aliás, tem dois ali, ó. É R$ 2,20, esse da Pronto. E esse, Bono Milho, R$ 1,99. Farinha de milho flocada de cuscuz. E aqui tem vários sucos, Dona Vilma, tem três, seis, que estava R$ 2,80 cada. Seis pacotes. Acho que é só de alimentos. Aí, eu já entro aqui na limpeza. A água sanitária tava R$ 2,69. Eu comprei duas, que é a que boa. Esse Mombijur aqui tava R$ 9,99, de dois litros. Aí, tem três detergentes aqui, dois neutros e um de coco, que tava R$ 2,30. Um álcool, 70%, R$ 9,49. Eu não fico sem mais, por causa das crianças, né? A gente tem que tá mandando pra escola. Tem um litro. Aí, eu comprei dois Veja Power Fusion. Tava R$ 6,79 cada um. Tem dois. Um Bombril, R$ 2,20. E aqui tem dois sabão em pó. Gente, olha o vilão do mês. R$ 22,00 o sabão em pó brilhante de 1,6 kg. E aí, eu comprei dois, porque a água aqui é salgada. E já contei a história pra vocês, né? Da água salgada. Vou até mostrar no vlog. Acho que eu já mostrei. E é o dobro, sabe, gente? De sabão em pó, de detergente, de sabonete. Enfim, R$ 22,00. Eu comprei dois. De 1,6 kg cada. E eu comprei isso aqui também, ó. Esse arpique, que é de colocar no vaso, né? R$ 15,99, vem dois. Aí, aqui tá ensinando como que coloca no vaso, ó. Ele fica assim. É pra fragrância duradoura, ação anti-manchas, espuma limpadora, remoção de sujeira, brilho intenso e dura por até 500 descargas. Se for assim mesmo, é bom. Aí, tá falando que ele duas vezes mais espuma e tal. R$ 15,99. Comprei pra testar. Pra vocês verem que de limpeza, né? Foi pouquíssima coisa. Agora, deixa eu ir pra cá, que eu vou mostrar pra vocês a higiene pessoal. Aqui, gente, tem essa vassoura, ó. Ela foi R$ 11,50. Tá virada. R$ 11,50. Uma vassoura normal mesmo. Só pra varrer o chão mesmo. Aí, aqui temos sabonete. Esse census aqui foi R$ 1,80. Tava de promoção antibacteriana. Eu comprei dois. E esse também R$ 1,80, ó. Esse aqui, da Johnson's, estava R$ 2,9. Eu comprei dois desse aqui, de Romain. E esses aqui estavam de R$ 2,9 também. Eu comprei cinco. Dez, gente, no total. Dez sabonetes. Aqui tem uma haste, né? Flexível. R$ 2,15. Com 75 unidades. Um... Esqueci como é que eu falei isso. Um barbeador, né? R$ 3,99 da Bic. Umas lâminas de barbeado, Rogério. R$ 2,99, 25. Ele tem um estojinho. Aqui tem um paninho. Uma flanelinha pra eu limpar o vidro. Os vidros aqui da casa, né? Do espelho e tal. R$ 2,20. Diz que não solta lã. E esse aqui, ó. R$ 2,90. É um pano de pia. Pano de pia duplo. Achei bonitinho. E eu fico usando lá na pia os panos de prato velhos. E aí eu achei bonitinho esse aqui, ó. R$ 2,90. E ele é duplo. Ele é forrado. Aí eu comprei pra pôr na pia. Aí tem aqui também essa batata palha que eu esqueci de falar lá na alimentação. Ó, R$ 5,20. Batata palha tradicional. 105 gramas. E aqui tem duas pastas de dente das crianças, né? Do Breno e do Rian. Essa aqui tava R$ 4,99. Ó, da Dentil. De morango. E essa aqui da Sorriso tava R$ 5,20. Sorriso Kids. Uma acetona, R$ 2,40. Um fio dental, R$ 3,99. Da Hilo, 100 metros. Um bombril, mas é uma esponja, né? Tava R$ 1,10. Esse rolon aqui da Dove Invisible Dry, R$ 9,29. Um óleo de semente de uva, que é capilar e corporal. Dizem que é ótimo pro cabelo. Comprei pra testar, R$ 6,99. Pasta de dente. Essa daqui tava R$ 2,99 da Oral-B. É, escudo anti-açúcar. 70 gramas. E essa Sorriso tava R$ 3,20, ó. Extremo. Branco, extremo. Extremo branco. R$ 3,20 cada. Aí, esse creme também foi em outro supermercado. Tava R$ 5,59. É no mercado onde eu faço compra. Como eu esqueci de pegar, eu paguei R$ 6,99. Fazer o quê, né? Um mercado bem longe do outro. E esse mercado aqui já era a caminho de casa. Aí, eu não quis voltar. Paguei R$ 6,99. Mas, onde eu faço compra é R$ 5,59. Aí, eu comprei essa linha aqui, que uma amiga minha me indicou. Ela disse que é ótima. Deixa o cabelo super hidratado. Tira bastante o volume. Aí, eu comprei pra testar. Daí, eu serve hidra e alurônico. Eu tenho só o noturno, que é o que coloca a noite, né? A máscara noturna. R$ 18,59 de hidratação. O shampoo R$ 10,79 de 200ml. E o condicionador R$ 12,79 de 200ml também. Aí, os meninos amaram esse shampoo aqui, que é shampoo e condicionador da Seda Juntinhos. Comprei mês passado, eles amaram. E comprei de novo, R$ 7,99. Comprei esse Darling aqui, que é um shampoozinho mais simplesinho pra estar usando no dia a dia. R$ 6,59. Esse é o Ceramidas. O cheiro é maravilhoso, gente. Um Sim, que é o Absorvente, R$ 2,49. Aí, eu comprei esse Rexona aqui pro Felipe. É o Men, Nivea Men, Black White Invisible. Tava de R$ 9,99. E esse Rexona aqui também, Antibacterial Invisible, R$ 9,99 também. Comprei esses dois. Tá caindo coisa. Aí, aqui tem um papel higiênico, folha dupla dueto, com quatro rolos, R$ 6,39 de 30m. E tem esse aqui, carinho, folhas duplas neutro, R$ 21,99, que é R$ 16 rolos. Folhas duplas também, R$ 30m também. E o papel toalha absoluto, toalha de papel, dois rolos com 60 toalhas a cada R$ 3,99. Comprei esses copos aqui também pra levar pra roça. Quando a gente for pra lá, R$ 5,29 de 200ml, vem 100 copos, coposquio. E foi isso, gente. Aí, o Breninho ganhou essa... Tá bom, Felipe? O Breno ganhou essa Havaiana aqui do dono do supermercado. O dono do supermercado, além de dar o desconto, ainda falou, pega lá alguma coisa pra você. Eu falei, não, você escolhe. Aí ele falou, então pega uma sandália pro rapazinho. Aí eu fui lá, o Breno apaixonou por essa Havaiana aqui do Money Craft, ó. Só que ela não tem preço, então eu não sei quanto foi, mas acho que uns R$ 28, R$ 30, se não for mais, né? O Breno ganhou essa Havaiana e ganhou também o Kinder Ovo. E aí ele ainda me deu o desconto, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar as duas notinhas. Sim, pessoal, porque esse mês ele me deu a notinha. Eu não sei por quê. É supermercado Juliana e Rosana, ó. Esse mês ele me deu a notinha, mas ele quase nunca me dá a nota, não, gente. Na verdade, ele nunca me dá a nota. É, ó. Deu R$ 996,75. Aí aqui ele me cobrou R$ 880,00. Tá vendo? De R$ 996,75, ele me cobrou R$ 880,00. E aí, no outro supermercado, que foi essas coisas aqui, ó, sal, pêssego, tal, açúcar, óleo, deu R$ 137,46, ó. R$ 139,12, desconto de R$ 1,66, total R$ 137,46. Então, juntando, aqui foram quantos itens? Ah, e aqui não marca quantos itens eu peguei. Aqui marca, ó. Aqui foram 15 itens. R$ 137,46. E aqui R$ 880,00. Eu fiz as contas pra vocês, ó, R$ 137,46, com R$ 880,00, R$ 1.017,46. Foi o total das compras aí do mês de abril. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço a Deus que abençoe grandemente sua casa, sua vida, sua família. Não deixe nada nunca faltar a vocês. Em nome de Jesus, receba, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Eu convido vocês também a assistirem os outros vídeos aqui do canal. Tem vários vlogs, tem vídeos de receita, tem vídeos diversificados, gente. Vamos me ajudar. Vamos bater os 30k. Por favor, nunca pedi nada pra vocês. Me ajudem, gente. Vamos nessa. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.